Minuto Perfil I com Alessandra Espanha E hoje vamos falar sobre lenços. O lenço é super versátil, mas você sabe usar o acessório com suas diversas possibilidades? Os lenços podem ir além de formar blusas, tops e enfeites para as alças das bolsas. Embora eles tenham a função primária de proteção contra o frio e o vento, se diferenciam pelo material e corte. O lenço é uma peça de corte quadrado e em tecidos mais leves. Quanto a e-sharp e o cachecol, possuem corte retangular com a diferença de tecido. Cachecóis são fabricados em tecidos mais pesados e têm efeito volumoso. Para proteger o pescoço e a garganta, e-sharp são feitas de tecidos leves ou mais nobres e podem ser utilizados também em eventos formais, cobrindo os ombros, por exemplo. Perfil I, cada um tem o seu e nós temos as melhores dicas. Acompanhe o Perfil I no Youtube e leia com exclusividade no portal perfildablispanha.com.br Minuto Perfil I com Alessandra Espanha Acompanhe o Perfil I com Alessandra Espanha